Aparentemente era o problema, quando o problema estava muito mais além disso, que era o administrativo. Refizemos todo o processo administrativo e com isso conseguimos colocar em dia todas as contas e ficamos adiprentes, ou seja, ficamos podendo já buscar recursos federais. Tanto que de 2008 para 2009, 2009 para 2010, 10 para 2011, 2011 para 2012, dos recursos do governo federal, São João Meritido ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro, somente perdendo para a capital. Ou seja, são... Se você tem mais recursos, você consegue fazer... Qual vai ser a arrecadação no final do ano? Só para você ter uma ideia, nós assumimos a prefeitura com 309 milhões de reais de orçamento. Orçamento é uma coisa, capacidade de execução é outra e financeiro. De financeiro, só executou 270 em 2008. Em 2009, nós executamos 309. 2010, 345, 2011, 425, esse ano já vai fechar em 550, 580. Ou seja, a gente dobra a capacidade financeira do município, que automaticamente possibilita novos investimentos e crescimento para a cidade. Perfeito, Fábio. Perfeito, governante...